Oi pessoal, no vídeo anterior, se você perder eu vou deixar o link aqui embaixo, nós falamos sobre descomplicar, como falar de uma forma simples, quais são as principais coisas que nós precisamos fazer para estimular e conseguir resultados de uma criança com autismo. Nós vimos que o ABBA é a ciência que baseia tudo isso e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como fazer uma avaliação rápida, como entender quais comportamentos mudar no repertório de uma criança. De uma maneira prática, o que é uma avaliação comportamental? Nós precisamos fazer o que é chamado de análise funcional do comportamento. A análise funcional é dividida em três partes. Você tem o comportamento da criança, o antecedente que desencadeia esse comportamento e a consequência que esse comportamento gera no ambiente. Por que é tão importante saber esses três itens e por que eles são fundamentais e com eles a gente consegue fazer uma boa avaliação do caso e montar objetivos para trabalhar com a criança. Por quê? Porque o comportamento é o que a gente quer mudar no repertório da criança. Esse comportamento pode ser um comportamento bom que nós queremos aumentar de frequência, queremos que a criança faça mais vezes, emita com mais frequência, como comportamento verbal, por exemplo. Então vamos pensar num simples comportamento verbal, que é um som de A que a criança emitiu na presença de uma garrafa de água e a gente sabe que esse comportamento de falar, claro que precisa ser muito modelado e incentivado, mas é um comportamento muito importante. Tudo que a gente quer é que a criança tenha falas funcionais. Fala funcional é uma fala que tenha relação com alguma coisa, que tenha um objetivo, que não seja uma fala aleatória, cantar sozinho ou ficar falando sozinho, coisas que não sejam para comunicação. Então falar A, teve como antecedente a criança ter sede e ver uma garrafa de água. Então esses estímulos geraram uma resposta, um comportamento que foi da criança fazer um som. A, como consequência, a gente entregou o copo de água para a criança imediatamente. Então nós demos um reforço para essa criança, nós demos algo que gerou um prazer. Ela se livrou da sede, ela gerou sensações boas no organismo. Então nós sabemos que como ela conseguiu um bom resultado, e esse reforço aumenta a probabilidade do comportamento acontecer. A mesma coisa com comportamentos ruins ou negativos. Se a criança emite um comportamento de gritar, por exemplo, para conseguir alguma coisa, ela quer pegar um brinquedo que está fora do alcance dela no quarto, e ela começa a gritar e se debater e bater a cabeça para alguém vir e dar para ela esse brinquedo. Nós tivemos como antecedente ela não conseguir pegar o brinquedo, ela viu o brinquedo e não conseguiu pegar sozinha. A consequência foi ela gritar e bater a cabeça para chamar alguém com uma intenção aí de que alguém viesse resolver o problema dela. E a consequência, se nós formos ao lugar, dermos o brinquedo para essa criança, o que acontece com esse comportamento de bater a cabeça e de gritar, e de chorar, fazer algo inadequado, vai, o cérebro da criança vai entender. Ah, esse comportamento foi bom, porque ela conseguiu coisas que trouxe prazer, que trouxe alegria para ela. Ela conseguiu, então, ser satisfeita no que ela precisava. Então, foi um reforço desse comportamento. Acabou trazendo consequências que foram benéficas para esse comportamento, para esse, neste organismo. Então, essa é a análise funcional. Nós temos que fazer dezenas, centenas de análises funcionais. Então, observe a sua criança e olhe, esse comportamento, exatamente esse comportamento, o que acontece antes e o que acontece depois. E manipule essas condições. Por exemplo, se ela bater a cabeça ou se ela gritar, você não pode dar o objeto para ela, porque senão ela aprende que é assim que ela consegue as coisas. Nós temos que protegê-la e fazer com que ela peça apontando ou de uma outra maneira. Essa é a análise funcional. É uma pequena avaliação que nós vamos fazer de todos os comportamentos que nós observamos, que nós queremos alterar nessa criança. Sejam comportamentos bons que nós queremos aumentar, o que faz esse comportamento acontecer? Quais são as coisas que eu posso colocar para induzir esse comportamento? Como que eu posso associar um reforçador legal, benéfico, para que esse comportamento tenha uma associação positiva, tenha uma associação benéfica, para que essa criança faça mais vezes? Esse item é fundamental e é simples assim. Uma outra coisa é a gente fazer programas comportamentais. No próximo vídeo, nós vamos falar assim, igual nesse, como fazer objetivos e quais são os principais programas de intervenção da criança. Quais são os principais programas que você precisa fazer, que todas as crianças com autismo precisam e como fazer isso de um jeito simples e rápido. Não perca, então, o próximo vídeo. Se você gostou desse, dá um joinha e se inscreve no canal. Um beijo! E aí E aí E aí E aí E aí